Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. E hoje tem música ao vivo com o Du On The Road. A gente também revê uma entrevista especial com a violoncelista e compositora Dom Lanena. E as homenagens que marcam o aniversário de 20 anos de morte de Caio Fernando Abreu seguem no Santander Cultural até o dia 2 de março. Na reportagem de hoje, conversamos com os diretores de cinema que fizeram filmes inspirados na obra do autor gaúcho. A obra de Caio Fernando Abreu é expoente de várias adaptações para o cinema. Temas atemporais e a linguagem peculiar de quem saiu do interior e viveu em diferentes cidades do Brasil e do mundo ganharam a linguagem audiovisual. O que eu vi bacana na obra do Caio é que o Caio criou um mundo a obra do Caio é quase que um mundo, assim, que, vamos dizer, pode ter um pouco de Porto Alegre, um pouco de São Paulo, mas não é nem Porto Alegre nem São Paulo. Ele cria um universo que é muito particular dele. Eu acho que isso que é bacana. Quando eu procurei o Caio para trabalhar com ele, era justamente porque eu achei que esse mundo era um mundo interessante de mostrar na tela. Acho que a principal coisa que eu vi, assim, eu não vou falar, lógico que tem o valor literário e tudo, mas isso não era o que me interessava. O que me interessava era esse mundo diferente que o Caio criou, embora a partir de uma realidade muito palpável que ele conhecia, que era um mundo que era o Caio Fernando Abreu, que não tinha igual em nenhum outro lugar do mundo. Não vou falar nada sobre a minha mãe. O que mais me chamou a atenção na literatura do Caio, quando eu conheci ele ali, em 15, 16 anos, quando eu estava entrando na faculdade, era que o Caio é muito visual nessa escritura. Naquela época, quando eu comecei a ler o Caio, eu ainda nem pensei que ia ser diretor de fotografia, mas hoje, vendo, fazendo essa retrospectiva, eu percebo que o Caio escreve muito a luz dos ambientes. Tem até um trecho no longa que eu dirigi, o Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes, que o personagem fala, né? Tem que apagar a luz mais alta do teto, acender o abajur para conseguir falar. Então, acho que a visualidade na obra do Caio foi o primeiro elemento que me aproximou da obra e fez eu me apaixonar. Todos os meus filmes, eu tentei recriar algum tipo de mundo. Não todos o mesmo mundo. Acho que são mundos diferentes. Você pegar a Dama do Sinchangai, não tem nada a ver com a de Andara Dulce e Veiga. São mundos diferentes. Lá, eu tentei retratar o mundo com o Caio, eu tentei retratar o mundo do Caio. Mas acho que eu gosto disso. Acho que cada filme que eu faço, eu tento, vamos dizer, que o filme seja o mundo em si. Mas até então, ninguém parecia realmente se importar. Hoje em dia, eu sinto que a obra dele está mais viva até do que quando ele estava aí. Isso é triste e, ao mesmo tempo, é bom, porque mostra que a obra dele tinha valor mesmo, não é daquelas coisas que passam. É definitivo. Nada que você possa dizer vai mudar um milímetro, meu cabelo. Através do Caio, a gente consegue criá-lo com muito elocutor. Eu acho que é isso que faz ele ser esse personagem tão vivo hoje. Eu vejo na exibição dos filmes, ele monte de gente de 15, 16 anos, faz parte de um grande público que nem chegou a conhecê-lo, mas que mantém a obra dele ainda mais viva, do que talvez há 20 anos atrás. Hoje, às 7 da noite, tem sessão comentada do filme Onde Andará a Dulce e Veiga, de 2008, com o diretor do longa, Guilherme de Almeida Prado. E agora, a gente confere a entrevista especial que eu fiz com a compositora e violoncelista Dom Lanena. Quando tu descobre o que tu quer, mais do que descobre o que tu quer ser violoncelista, é isso, né? Com oito anos eu me mudei para Paris com meus pais, e meu pai tinha ido fazer doutorado lá. E aí foi muito interessante porque me inscreveram no conservatório. Lá tem muitos conservatórios de bairro municipais, mas que são excelentes e tal, tem até nível superior. Então é muito legal porque tinha crianças da minha idade, até menores, de 5, 6 anos, e tinha gente de 22 anos que estava terminando o ciclo superior e tal, e tocando aquelas obras que a gente ouve em casa ou no concerto, mas que não é a mesma coisa tu ver numa sala de aula, assim, um estudante trabalhando, estudando a obra e tal. E aí eu acho que foi meio que assim, nossa, é real, sabe? Porque até então, para mim, o repertório do cello e tal era uma coisa um pouco abstrata, assim, de ouvir em casa, de ir num concerto ver, era uma coisa que parecia meio muito longe, né? Primeiro é uma vontade, assim, de conseguir tocar aquelas obras também, aquele repertório. E aí depois, obviamente, foi meio que... Acho que a minha relação com o cello é uma coisa meio... É muito forte, assim, porque quando eu voltei para Porto Alegre, eu já estava nessa de ser cellista, e aí eu queria sair, queria ver outras opções para estudar e tal, e no fim eu terminei indo para Buenos Aires com 13 anos só para estudar cello, né? Então já era uma coisa muito, assim, sabe? Fusional, assim. Foi uma paixão que foi crescendo, que cresce cada vez mais, que hoje em dia eu não consigo mais me imaginar, assim, num palco sem o cello, por exemplo. Até por isso, quando eu gravo os meus discos, por exemplo, eu toco vários instrumentos, mas no palco eu toco principalmente diálogo. Uns 18, 19 anos, assim, eu estava muito frustrada, assim, porque eu sentia que a gente realmente podia estudar todas essas obras, podia tocar, e era um prazer enorme tocar elas, mas a carreira, assim, a parte mais institucional do estudo de música clássica era muito, deixava muito pouca liberdade, assim, musical, na verdade, porque tu estuda uma obra, mas quando tu é estudante, tu não tem menor liberdade de interpretação. Por casualidade, eu encontrei lá em Paris, eu fiquei amiga de uma produtora musical, que estava produzindo o último disco da Jane Birkin, que é uma cantora francesa, né? E aí ela me chamou para gravar o disco, mas não tinha partitura, não tinha maestro, não tinha nada, a ideia era a gente fazer os arranjos juntas, e para mim foi, tipo, não sei fazer isso, esquece, não é comigo, né? Ela disse, não, vem, vamos tentar, se não der certo, tudo bem e tal. E aí foi meio que um, sabe quando aparece que é um botãozinho, assim, que tu aperta e que... Um off, assim, e eu acho que foi um declique mesmo, assim, para mim, essa gravação, porque pela primeira vez eu fui, assim, sem ninguém para me guiar mesmo. É, foi, eu fui para propor, para criar e tal, e aí foi uma luz, assim, que acendeu para mim, que eu disse, é isso, é isso que eu quero. E a partir disso também tu começou a trabalhar também em questões do palco também, de estar em palco e... Pois é, é, pois é, até então eu só tinha feito os concertos de música clássica, em geral com orquestra, música de câmara e tal, e aí eu fiz o disco da Jane Birkin e aí a gente depois fez uma turnê de quase 200 shows por todo mundo, em salas lindas, foi, assim, nossa, uma experiência inesquecível. e eu comecei, imagina, 200 shows, eu não tinha nem feito isso em 20 anos, né? Então, em dois anos fazer 200 shows foi uma coisa que tu aprende cada dia, assim, né? Com o show é muito, é meio que um intensivo, assim, de aprender sobre a relação com o público, até pelo fato de estar atrás dela e ver como ela lidava com o público, com a energia, com os músicos, com tudo, e a partir daí, depois dessa experiência, eu fiquei com vontade também de poder ir um pouco além do que eu estava fazendo e tentar fazer a minha própria música, que num primeiro momento não tinha nada, assim, planejado de fazer uma carreira de cantora, nem nada, nem pensava cantar, jamais pensei que eu ia cantar, mas aí eu comecei a compor e vieram canções, e aí eu tive que cantar. que eu sempre amei você E aí as coisas foram indo mais pra esse lado, assim, mas de uma maneira bem consciente, assim, eu compus as músicas durante uns dois, três meses, eu tinha tempo e fiquei compondo em casa, assim, trabalhando bastante, aí depois comecei a mostrar pra alguns amigos, músicos e tal, eu fui gravar na casa de um amigo meu que tem um estúdio no sul da França, e aí a gente produziu o disco juntos, mas na época era só por gravar, assim, pelo prazer. Ela não pode pensar, ela não pode lembrar, não quer nem mencionar. A tua musicalidade é uma musicalidade global, universal, porque ela tem elementos de vários lugares do mundo, né? Pois é, eu acho que até talvez isso foi uma coisa que eles gostaram, assim, sabe? Porque acho que estava meio esgotado essa coisa da música brasileira no exterior, assim, da Bossa Nova, então acho que já se fez muito, né? E eu acho que uma coisa, um dos motivos que as pessoas sempre me davam, assim, quando falavam do disco e que gostavam, é que eles gostavam dessa coisa um pouco mais universal mesmo, mais de misturas de influências, de línguas, de sons, e que eu acho que hoje em dia se faz muito no Brasil, mas que infelizmente não saiu ainda do país. Eu vejo, pra mim, o meu som se insere numa geração, assim, de gente que está fazendo muito, assim, uma música universal e acho que também porque hoje em dia a gente consegue escutar a música de todo mundo, né? Com a internet, se você quer escutar a música do sul do Mali ou do norte da Tailândia, você consegue. Então acho que com toda essa informação a música em geral fica muito mais global, muito mais universal, com muito mais misturas e tal. E eu acho que no Brasil, principalmente, tem se feito muita música, assim, mas que ainda não saiu. Então no exterior, talvez as pessoas, no início, ficaram muito surpresas porque elas não conheciam essa faceta, assim, da música que vem do Brasil. Eu fiz direto o primeiro disco mesmo, ela. E aí foi, mas foi de uma maneira muito inconsciente, nada planejado, nada projetado, assim. E aí aconteceu que a gente, a primeira gravadora para quem a gente mostrou era a gravadora desse amigo meu que é músico com quem eu produzi e que é dos Estados Unidos que tem muita música brasileira. Eles lançaram a Bebel Gilberto, lançaram a Cell, lançaram um monte de gente lá. E aí a gente mandou, ele mandou para eles, ah, produzi um disco, acho que vocês vão gostar e tal. E eles adoraram e direto quiseram lançar e lançaram por todo mundo e tal. e aí a partir daí eu comecei a fazer concertos sozinha. No palco eu não tenho nem banda, eu toco sozinha mesmo. Então, é uma coisa muito do... Eu gosto de tentar criar, assim, uma relação com o público que... Eu até toquei com banda, no início eu tinha uma banda e tal, mas eu achava que no palco o palco gerava uma cumplicidade entre os músicos que era uma pena não... Eu sentia que eu perdi uma cumplicidade com o público porque se criava algo no palco que às vezes era difícil conectar com os outros. E o fato de estar sozinha no palco era um risco que eu achei interessante de pegar, assim, no início ainda por cima porque eu acho que, certamente, certamente eu teria aprendido muitas coisas com uma banda no palco, mas quando tu tá sozinho pela primeira vez apresentando tuas músicas, assim, pra gente que não conhece e tal e tu também sem... descobrindo, né, dia a dia como fazer é uma aprendizagem ainda mais intensa. agora eu também tô lançando esse segundo disco e continuo sozinha porque aí eu comecei a incrementar cada vez mais instrumentos, agora tô tocando até bateria, tô meio que pirando, assim, e eu achei que... é mais uma experiência, assim, eu não digo que eu vou seguir minha vida inteira tocando sozinha no palco apresentando meus discos, mas era uma coisa que eu queria tentar empurrar um pouco mais ainda pra ver até onde eu podia chegar. Meu sangue corre nos teus rios Na sua seca no teu ar Meu canto é feito pra ti Não diga que o tempo não passou E que nada mudou Pois quem mudou fui eu E não vai dizer que se arrependeu Pois o coração que se quebrou Dessa vez foi o meu E tudo que eu sonhei Tudo que eu desejei Nossas histórias Viraram memórias O que era tão importante Perder o sentido do instante Em que você se perdeu Aprendi que o tempo É escravo de si mesmo E não sabe amar E enquanto o mundo gira O sol apenas brilha Se sair do lugar Aprendi que o tempo É o álibi perfeito De quem não sabe amar E enquanto o mundo gira O sol apenas brilha Sem sair do lugar Sem sair do lugar E enquanto o mundo gira E enquanto o mundo gira O sol apenas brilha A gente conversa no parafernália O parafernália é na terça Mas antes disso vocês pegam a estrada A gente já está na estrada Na verdade Nós fizemos ontem Sapucaia E nós temos hoje a noite Em Santa Cruz do Sul Amanhã em Lajeado E aí na terça-feira A gente encerra essa primeira Mini-tour Aqui em Porto Alegre No parafernália Bom, essa ideia De on the road É justamente isso Pegar a estrada E justamente uma ideia De fazer um formato menor Isso, Elias Exatamente É uma ideia Meio maluca Que surgiu De uma brincadeira nossa Que a gente sempre gostou De viajar muito Independente da situação E a gente criou Vamos criar um projeto Que a gente possa levar Naquele nosso termo Paletear E sem rumo Então a gente já fez Umas indiadas Muito legais De tocar na Argentina No trem Na praça A ideia inicial Era tocar em lugares diferentes Inusitados Até porque palcos Pelo Brasil Pelo Rio do Sul Vocês já estão acostumados A fazer Exato Ele já toca há muito tempo Eu tenho outras bandas Então já é Não digo rotina Mas é nosso trabalho Oficial Então fazer uma coisa diferente Era o que a gente queria E está sendo muito legal Na verdade Foi meio que sem querer A galera está contratando As casas de show Não era proposta Mas não é uma coisa ruim Lógico A gente está indo Porque a gente fica feliz Por estão querendo Que a gente toque lá Mas a ideia ainda segue A gente pegando Nossos instrumentos Entrando num bus Às vezes sem rumo Muito assim Tipo A gente foi para a Argentina Sem muita coisa acertada Só vamos E foi muito massa A gente ficou uma semana lá E tocando em tudo que é lugar Pelo desejo de tocar Exato E a ideia de repertório Eu já vi alguma coisa Na internet Fazendo músicas De outros compositores Mas você também tem Um repertório próprio de vocês Tem Então a ideia na verdade O conceito todo é esse É da gente Se despojar Daquela estrutura de banda De show Que é muito trabalhoso E muitas vezes Tu não consegue levar O artista não consegue chegar Em todo lugar que ele quer Porque é muita estrutura De palco E justamente Por isso Tu acaba tendo Trabalhando com banda Tu tem um Um determinado tipo De repertório Que tu trabalha Porque é de acordo Com a banda De acordo com Os teus fãs Enfim O pessoal que acompanha Tu trabalho E aqui não A gente tem Essa possibilidade De tocar aquilo Que a gente gosta Entendeu E é muito Despretencioso Não tem aquela Obrigatoriedade De tu segurar A galera no lugar Entendeu Então o repertório A gente acaba Colocando coisas Que a gente gosta De tocar Que gosta de ouvir Tipo o que? Daí a gente tem Engenharos Havaí Tem Legião Urbana Tem Alguns internacionais YouTube Bon Jovi Enfim É bem diversificado Mas eu acho Que não tem nenhum som Que a gente Ah esse eu não gosto muito Se a gente não curte muito Não rola E te digo mais Que na maioria das vezes Eu nem levo o repertório É instintivo A maioria todas É todas E as músicas de vocês Mas elas nascem E quando vocês tocam juntos Nasce uma canção do violão Como é que funciona assim? Não, na verdade é o seguinte De música autoral da dupla Nós estamos lançando Uma primeira ainda Essas que eu estou fazendo aqui São músicas minhas Não são Registro do duo ainda São da outra banda Que eu trabalhava Que é a banda Paralelo 31 Enfim A gente está lançando agora Em alguns poucos dias Umas semanas O nosso primeiro single Chama Retrovisor Mas ainda não estamos trabalhando ela Não estamos tocando ela Ainda ao vivo A gente vai lançar ela E daí depois Bom, esses shows Que acontecem nesse final de semana E na terça-feira Ou seja Santa Cruz Lajeado E Porto Alegre O repertório Basicamente Então é essas composições Das quais vocês gostam E vão mostrar para a galera Nesse formato Nesse formato É um formato mínimo Que a gente conseguiu fazer Econômico total Porque às vezes rola Umas caminhadas A galera acha que é brincadeira Mas já rolou três Que nós estávamos Paleteando na estrada mesmo Dois quilômetros de caminhada Embaixo do sol Então lembrando que eu tenho Aqui já para o serviço De terça-feira Que na terça-feira A partir das 22h10 da noite No Parafernalha Bar Aqui em Porto Alegre Na rua João Alfredo 425 Também Amanhã é isso Amanhã em Santa Cruz do Sul E domingo E sábado em Lajeado Sábado em Lajeado Isso aí Obrigado pela presença de vocês A gente que agradece A gente que agradece Muito obrigado A Estação Cultura de hoje Vai ficando por aqui A gente volta ao vivo Na segunda-feira A partir das 11h30 da manhã Aqui pela TVE A gente tem a nossa representação especial No final da noite E a gente termina Com mais uma música Do On The Road Com vocês Ela me olhou Mas não me viu Dobrou a esquina E sumiu Ela atendeu Mas desligou Antes que eu Dizesse alô Eu não pedi sua atenção Nem aquele beijo sem emoção Ela sorriu Eu não acreditei A porta abriu Eu embarquei E agora eu sigo Meu caminho Sem ninguém Eu aprendi Andar sozinho Nesse trem Sou passageiro Sou passageiro Mas nem sei Pra onde vou A cada nova estação Um novo amor Ela subiu Ela subiu Sem bagagens não Olhou pra mim E ao meu lado Ela sentou E assim foi A minha mais longa paixão E num dia de chuva Ela partiu Ela partiu E agora eu sigo O meu caminho Sem ninguém Eu aprendi Andar sozinho Nesse trem Sou passageiro Sou passageiro Mas nem sei Pra onde vou E agora eu sigo E agora eu sigo Meu caminho Sem ninguém Eu aprendi Andar sozinho Nesse trem Sou passageiro Mas nem sei Pra onde vou A cada nova estação Um novo amor A cada nova estação Um novo amor A cada nova estação Um novo amor Ela me olhou Mas não me viu Dobrou a esquina E sumiu Um novo amor 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 Um novo amor